E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Agora, continuando migrações internas no Brasil, a gente vai falar das tendências atuais. Já passamos pelos grandes fluxos históricos, as principais migrações históricas do Brasil. Agora, a gente vê o que está rolando atualmente. Mapinha do Brasil está aí, como já é de costume, algumas setinhas inicialmente aleatórias, mas que você vai compreender muito bem. Vamos lá. Primeiro, olha só, nós temos três tendências atuais. Começando com a migração de retorno, é a primeira tendência atual. Mas, afinal de contas, quem está retornando? Quem retorna é o nordestino. E essa tendência de migração de retorno confirma uma informação que nós já vimos, que é a seguinte. Teve um grande fluxo histórico que nós vimos aqui nas nossas aulas, que é a migração do nordeste para o sudeste. E eu havia falado que o fator determinante para a migração do nordeste para o sudeste não é a seca. Não era, no caso, a seca. O nordestino não deixou o nordeste em função da seca. A seca é fator secundário. Os nordestinos deixaram o nordeste nas décadas de 50, 60, 70, em função da carência de investimentos, da concentração fundiária. A grande prova de tudo o que eu havia falado é o seguinte. Agora nós temos o retorno dos nordestinos. Há muita gente que associa a saída do nordestino, do nordeste, com a seca. Como que vai falar do retorno do nordestino? Será que agora começou a chover pra caramba nessa região do semiárido? Pô, provável, não é? Então, por que os nordestinos estão voltando? Eles estão voltando em função de um crescimento industrial e econômico da região nordeste. Um reflexo da menor concentração industrial, da menor concentração econômica no Brasil. Se o nordeste começa a pulsar economicamente, se o nordeste começa a pulsar industrialmente, naturalmente o nordestino volta. Se você tem possibilidade de emprego na sua região, é de se esperar que você volte para a sua região. Daí a justificativa para a migração de retorno. Ainda nós podemos colocar como mais uma informação o aquecimento da agricultura na região de Matopiba. Tirando o Tó, que é de Tocantins, os demais estados, Maranhão, Piauí e Bahia, são estados nordestinos. E se a atividade agrícola cresce, você vai ter várias atividades que começam a se alimentar com o dinheiro oriundo da atividade agrícola. Ou seja, nós temos o crescimento do agronegócio, geração de emprego e, consequentemente, migração de retorno. Portanto, o nordestino volta em função do aquecimento industrial, do aquecimento econômico, do aquecimento do agronegócio. Ok? Tranquilo? Então, essa é a primeira tendência atual. Segunda tendência atual, migrações intrarregionais em direção, sobretudo, não somente, às cidades médias. Intrarregional ocorre dentro da mesma região. Foi representada com as setinhas roxas. É assim que aparece nas provas. Aquele tanto de setinha dentro da mesma região. É migração intra, intrarregional. Que é diferente das migrações históricas, que eram, sobretudo, interregionais. Quando a pessoa deixava o nordeste em direção ao sudeste, o nordeste em direção ao norte, o sul em direção ao centro-oeste. Isso, estes são exemplos de migrações interregionais. Agora, a tendência é migrar dentro da sua própria região. Migração intrarregional. E por que migração intrarregional? Em função da menor concentração industrial e econômica no nosso país. Não que a atividade industrial já esteja desconcentrada. Não é isso. Mas é fato que há 60 anos, aproximadamente, basicamente, só se encontrava emprego na região sudeste na atividade industrial. Com o crescimento industrial do nordeste, com o crescimento industrial do centro-oeste, você vai ter geração de emprego e daí você vai ter migração. A pessoa que estava disposta a migrar de uma cidade pequenininha em direção ao sudeste, agora migra de uma cidade pequenininha em direção a uma cidade média da sua própria região. Mas o que é uma cidade média? Cidade média é um polo regional. É um polo daquela região. Está aqui, ó. Migração intrarregional. Vamos organizar o que eu falei. Em direção, sobretudo, às cidades médias. Segundo o IBGE, as cidades médias são as que mais crescem no Brasil. Reflexo do crescimento industrial e econômico de diferentes regiões. Destaque para os polos regionais. As cidades médias são polos regionais. E por que elas merecem destaque? Por destaque, perdão. Porque elas apresentam vantagens comparativas. A mão de obra. Os impostos. Assim como os imóveis são muito mais baratos nas cidades médias do que nas grandes cidades, nas metrópoles, por exemplo. Os imóveis, os impostos, assim como a mão de obra, são mais baratos também em cidades do centro-oeste quando comparado com as cidades do sudeste, de um modo geral. São mais baratos em cidades do nordeste do que quando comparado com as cidades do sudeste. Por isso que o centro-oeste cresce industrialmente com o destaque para as cidades médias. Por isso que o nordeste cresce industrialmente. Aliás, segundo o IBGE, as cidades médias do centro-oeste são as que mais crescem no Brasil. Então temos oportunidade de emprego e daí a migração de uma cidade pequenininha em direção à cidade média do centro-oeste. Se o migrante se desloca dentro da sua própria região, isso é migração intra, dentro, intra-regional. Segunda tendência atual, portanto, migrações intra-regionais. Terceira tendência atual, migração pendular. Pode aparecer na sua prova, também como sendo migração diária. O que seria migração pendular ou diária? Eu coloquei um fragmento aqui da região metropolitana de BH. Tem aqui a RMBH, formada aproximadamente por 30 municípios. E nós temos o município núcleo, o mais importante, que no caso, obviamente, é BH. E o que tem acontecido com a cidade de BH, que é comum à cidade de São Paulo, que é comum à cidade de Goiânia, que é comum à cidade de Salvador, que é comum à cidade do Rio de Janeiro. O custo de vida cresceu muito nos últimos 20 anos, 25 anos nessas cidades. E como o custo de vida cresceu, subiu, a população de baixa renda não conseguiu acompanhar essa valorização dos imóveis. Nós tivemos um processo de especulação imobiliária, imóveis mais caros. Ficou caro morar nessas grandes cidades. A população de baixa renda, não podendo comprar ou alugar um imóvel na cidade núcleo, na principal cidade que eu citei, pode ser BH, pode ser o Rio, pode ser São Paulo, deixou essa cidade grande, que é a cidade núcleo, em direção a uma cidade vizinha. Portanto, essa população, eu costumo falar que saiu por livre e espontânea, pressão. Beleza? População de baixa renda em função do aumento do preço dos imóveis, aumento do custo de vida, de um modo geral. No entanto, essas pessoas que deixaram essa cidade principal continuam trabalhando ou estudando nessa cidade principal, aumentando, portanto, a migração diária, também chamada de pendular. Agora, da mesma forma que a população de baixa renda deixou essa cidade núcleo, essa cidade principal, em função do aumento do custo de vida, a população de alta renda também tende a deixar. Não porque ela não consegue arcar com este alto custo de vida, mas sim porque a violência cresceu muito nessas cidades ao longo dos últimos 25 anos. E essas pessoas com maior poder aquisitivo foram buscar cidades vizinhas em um processo que os vestibulares chamam de autosegregação, dando origem ao que os vestibulares de São Paulo adoram chamar de enclaves fortificados, que são os condomínios fechados. No entanto, os moradores destes condomínios fechados, de um modo geral, continuam trabalhando ou estudando na cidade núcleo, mais um motivo para o crescimento da migração pendular ou diária. Para fechar esse raciocínio, é sempre bom você pensar, as grandes cidades estão ficando basicamente com a classe média, já que o rico sai por opção e o pobre sai por falta de opção. Então está aqui, resumando a história, migração pendular ou diária, crescimento das cidades vizinhas à cidade núcleo. As cidades vizinhas, por exemplo, a Belo Horizonte, as cidades vizinhas a São Paulo, as cidades que são vizinhas lá do Rio de Janeiro, capital, obviamente, estão crescendo, a migração diária está bombando. Ok? Então são as três tendências atuais, coloquei a setinha aqui, olha, quem sai tem alto poder aquisitivo da cidade núcleo, quem sai também tem baixo poder aquisitivo, e essa setinha que vai e volta indica a migração pendular, também chamada de diária. E para fechar, essa aula de tendências atuais, uma observação muito importante, nós temos uma diminuição significativa da migração sazonal. mas o que é essa migração sazonal? A pessoa vai, fica um período grande, e depois volta. Vai, fica lá, por exemplo, três meses, quatro meses, e depois volta. Essa migração sazonal no Brasil esteve muito associada, por exemplo, ao corte da cana. Nordestinos que deixavam sua região e vinham para São Paulo para cortar cana. Inclusive, são chamados de boias frias, não é isso? Só que em função da mecanização agrícola, essa mão de obra é cada vez menos demandada, não tendo, portanto, mais razão para a migração sazonal. Tendência, portanto, de diminuição da migração sazonal ainda acontece, mas a tendência é de redução. Portanto, nós temos três tendências atuais, e tem essa observaçãozinha que pode aparecer na sua prova. Agora, é fazer as atividades pertinentes a essa aula. Está lá, três questõezinhas, punks para caramba, só responder, legal demais, complementa seus estudos. Vou deixar o quadro um pouquinho aqui para você anotar, ok? Grande abraço, e até mais. e até mais. E aí,